Deixa eu botar o Eric Ravani. Boa noite, Chico. Eric Ravani, aqui de Natal. Beijão, Eric. Chico, hoje eu tenho uma provocação para o senhor. Estava assistindo a um vídeo que falava sobre o mercado de carros aqui no Brasil, que a pessoa analisava essa frase que a gente escuta e fala também de que ah, os carros zero no Brasil hoje estão muito caros. O brasileiro não tem mais condição de comprar um carro zero. E, na verdade, ele mostra ali no vídeo de que o mercado de carros zero está aquecido. As pessoas estão comprando cada vez mais carros zero a cada ano. Aí eu lembrei daquele índice que o senhor fala do QOPP, quanto o otário pode pagar. Trazendo isso para o mercado de motos, eu penso nos lançamentos que a gente vê, como no caso da Broiz, que na versão ABS está mais de R$ 21 mil no PPS e, na verdade, essa moto vai ser vendida a mais de R$ 25 mil, né? E as pessoas estão aceitando. Aí essa pessoa que vai comprar essa moto, essa Broiz, vamos dizer assim, ela não vai ter o dinheiro para comprar a vista. Ela vai entrar no financiamento ou num consórcio. Aí vai pagar o dobro disso, né? O que não é nenhum exagero, lembrando de um caso de um inscrito que estava pagando no financiamento ali cerca de R$ 30 mil em uma POP, né? E as pessoas vão aceitando, vão aceitando. Aí eu pensei, eu acho que esse índice tem que mudar. Não é mais Q-O-P-P, é para ser Q-O-A-P. Quanto o otário aceita pagar, o que se torna pior ainda, né? Porque a gente analisando, talvez essa pessoa não pudesse pagar R$ 50 mil em uma Broiz, né? Mas ela aceita, né? O que é muito pior. É só uma provocação mesmo para o senhor e analise se esse índice muda ou não. Tá certo? Valeu. Bom, enquanto você estava falando, Eric, eu vou ler aqui algumas informações da Anfávia em relação à venda de veículos novos no Brasil. Vamos lá. Veículos. De acordo com a Anfávia, isso é 2023. 2023. A venda de veículos novos no Brasil atingiu a marca de 1 milhão de unidades em 2 de julho de 2023. Ou seja, o primeiro semestre todo, né? No entanto, a produção de veículos no país caiu 1,9% em 2023. Ou seja, teve uma queda de produção. Chegando a 2,36 milhões de unidades. Em dezembro de 2023, a produção foi de 171,6 mil unidades. Que representam a queda de 15,3 em relação a novembro de 2022. Enfim, para 2024, a Anfávia estima um crescimento de 10,9%. Nas vendas de veículos, acima da previsão anterior, de 6,1. Agora, vamos ver aqui como é que está 2024, né? A prévia, né? Uma média. A Anfávia fez algumas previsões, né? Deixa eu ver aqui. 23. Exportações, produções. Deixa eu ver se a gente consegue aqui. Encerrada a primeira metade do ano, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, decidiu rever suas projeções para 2024, feitas no final do ano passado. A entidade previu para, acima das projeções de vendas no ano, de 6,1 para 10,9 para o volume de 2,560 milhões de automóveis. Então, eu estou aqui vendo que o que ele está falando, o que o Eric está falando, é que há uma projeção de um aumento para 10,9%. Mas eu já estou vendo algumas matérias aqui falando de uma projeção, talvez até maior, tá? Até maior mesmo, de 14,6%. Então, sim, o que ele está falando é uma realidade, tá? E isso é assustador para o Brasil. Isso é assustador mesmo. Porque a gente vê que o poder de consumo do brasileiro caiu. E a gente vê que muitas pessoas não estão como poderiam comprar carros, né? Então, a gente vê que o mercado, ele é um mercado que ele está crescendo. Houve também uma redução, vamos também entender, que a gente teve aí uma queda de vendas de 2020. Aí teve uma queda muito grande no período aí de pandemia. E agora a gente está tendo realmente um crescimento. Mas a gente está vendo que está caro, brasileiro não alcança. Então, é uma coisa meio louca, é uma coisa muito insana do nosso país. E a gente vê o quanto o brasileiro, ele se submete nessas circunstâncias. E também, o quanto também tem de brasileiro que deixa de comprar carro e vai para a motocicleta. Porque também há uma previsão de crescimento na venda de motocicletas. E muitas dessas vendas de motocicletas, devido à migração. Pessoas que não compram mais carro, ou simplesmente não vão trocar de carro e vão para uma moto. O carro fica sendo para o final de semana, para situações mais específicas, e para o dia a dia ele compra uma moto. Ou até mesmo ele abandona o carro e vai para uma moto. Isso acontece. E há uma perspectiva também de crescimento, de emplacamentos de motos no geral. Para esse ano, inclusive, Honda aumentando a quantidade de vendas. Mas lembre-se que nós temos aí novos players no mercado de motos. Temos a Abadjad aí que vai performar bem. Enfim. Então, o que eu vejo, Eric, deixa eu só ouvir aqui o finalzinho do seu comentário. O que você falou da pop, né? Você falou aqui. Pudesse pagar 50 mil reais numa bróis, né? Mas ela aceita, né? O que é muito pior. É só uma provocação mesmo para o senhor. E analise se esse índice muda ou não. É o índice quanto otário pode pagar, né? Que é o PP. Vai chegar um ponto que vai ficar inviável para o brasileiro comprar uma moto da Honda. Eu já falei isso, né? Que a bolha já estourou. Já está inviável. Mas vai chegar um ponto que vai ficar... Até mesmo para quem paga consórcio. Porque hoje a maioria esmagadora dos brasileiros que compram Honda, eles compram pelo consórcio. Consórcio é uma mina de ouro para a Honda. Uma mina de ouro. Eu tenho uma playlist aqui, consórcio é uma furada, orientando vocês todas as pegadinhas do consórcio. Para vocês nunca entrarem nessa enrascada. É só ler os comentários desses vídeos, vocês vão ver quantas pessoas se ferraram no consórcio. Inclusive eu também. Sou um trouxa em reabilitação. Para vocês nunca entrarem nessa enrascada. E eu estou lá dando uma série de argumentos para vocês nunca caírem nessa arapuca. Mas a Honda, ela consegue vender por consórcio. Porque o brasileiro não paga vista. Ela nem quer vender. Mas ele não tem nem dinheiro para pagar vista. Ele não tem crédito para comprar financiado. Então ele vai e entra no consórcio, que nada mais é de uma modalidade que enquanto ele não recebe a moto, ele é credor. Ele vai dando dinheiro para a Honda. A Honda vai guardando dinheiro e vai cobrando por isso. Ela cobra para guardar seu dinheiro. É a taxa de administração. É a coisa mais estúpida. O brasileiro é tão infantil, ele é tão sem informação, que ele aceita pagar uma empresa para guardar o dinheiro dele. Ao invés dele mesmo botar o dinheiro na instituição financeira que vai guardar o dinheiro, dando dinheiro para ele. Dizendo assim, tá bom, eu guardo seu dinheiro e ainda lhe dou o rendimento. Mas não. Ele pensa assim, não, eu vou fazer melhor. Eu vou dar dinheiro para a Honda para guardar meu dinheiro e ainda vou pagar por isso, que é a taxa de administração. E ele achando que vai mandar bem porque ele vai tirar uma moto. Que na realidade, ele vai virar um financiamento. Quando ele é contemplado, o consórcio vira um financiamento. Que ele vai ter que declarar renda, vai ter que declarar que ele vai ter nome limpo. Se ele tiver nome sujo, ele não compra. Ele vai ter que achar um fiador. E se ele não tiver renda, ele também não leva a moto. Só que ele não sabe disso. Ele não lê o contrato. Ele só vai saber quando ele for contemplado. Aí vai botar a mão na cabeça e vai sair correndo buscando fiador. Vai tentar limpar o nome, mas às vezes não consegue. E muitos brasileiros, a maioria esmagadora não sabe disso. Quando faz o consórcio. Então já está inviável. Só que agora existem outros players com motos mais baratas. Por isso que a Shinerae está realmente... Cresceu o olho assim para o brasileiro. O brasileiro cresceu o olho para a Shinerae porque tem moto boa, bem mais barata. E a Bajad também. Moto muito melhor, inclusive, do que a Honda e a Marra. E mais barata. Entregando tudo. Mas muito mais barato. Você vê aí uma... Hoje o preço de uma... Gente, o preço de uma brosta de 14 cavalos com ABS. Você compra... Isso eu estou dizendo aqui de boa, tá, gente? Você compra uma Dominar 400 com 40 cavalos, ABS nos dois canais, embreagem deslizante, assistida, tudo o que você imaginar. Ainda sobra dinheiro. Você paga imposto, ainda paga o seguro, ainda compra capacete. Você comprando a Dominar 400. Pelo mesmo preço de uma brosta, 160, motor de plástico com 14 cavalos. Tico, amiguinho, você tá nervoso? Preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, Calma, calma o preço, os preços das notas vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho. Calma, calma o preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, calma o preço, os preços das motos vão ficar na mesma. O tempo vai mostrar que não tem por que temer, a calma sempre vem, se deixei o medo correr. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar, com moto ou sem moto, vamos celebrar. Calma, amiguinho, calma, calma o preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL